Música Alô Rio Grande do Norte, boa tarde pra você. Começa agora o programa Conexão RN na tela do povo portuguai para esse sábado. Boa tarde pra você em todo o estado acompanhando a gente. TV Acabo, Corras Novas, Natal, Mossoró, Sul. Aquele abraço pra você. Estamos aqui com as imagens que podem mostrar no condomínio Clube Mirante da Serra. Olha ali no visual do condomínio Clube Mirante da Serra, olha as piscinas, olha que coisa legal que a quadra de tênis estilo profissional mostra a imagem, olha só que imagem bacana. E a gente começa o programa Conexão RN para esse sábado visitando a convite aqui na entrega, na comemoração da conclusão aí do condomínio Clube Mirante da Serra. O Ronaldo Dantas aqui ao nosso lado, ele é um dos idealizadores de um sonho que tornou-se realidade. Eu diria que é emocionante porque é um trabalho profissional, uma realização profissional minha, não é todo engenheiro que ao longo da sua carreira ter idealizado junto com mais dois amigos, Garrison e Israel, chegar ao sucesso do empreendimento. Ao longo de seis anos aproximadamente, nós começamos a obra faz dois anos e meio, dois anos e meio a obra, mas existe uma parte anterior que é legalização, concepção de projeto. Então me sinto emocionado em hoje estarmos aqui comemorando com os clientes, com os amigos, com a família e agradecendo a Deus o sucesso do empreendimento. O local foi muito bem estratégico, né? Fica no Mirante realmente aqui, né? Você observa do seu lado direito o açude Itães, mais na frente a Serra, o cartão postal também de Caicó, um dos cartões postais, que foi muito bem pensado o local aqui. Exatamente, inclusive o nome Condomínio Clube Mirante da Serra surgiu em uma visita que fizemos aqui com arquitetas na área chaves e quando na parte mais alta que nós olhamos, via toda a Caicó e Itães e a Serra se destacando em sua plenitude e nesse dia, nesse momento, resolvemos. Não, o Condomínio Clube, pela estrutura que ele tem e o Mirante da Serra, pela... que é indiscutível. Você chegou aqui, quando você olha, a Serra está apresentada para você, se apresentando. Lugar ideal, lugar romântico, lugar apaixonante, né? Que é o Condomínio Mirante da Serra, será, sem sombra de dúvida, um grande marco também no crescimento do progresso de Caicó. É, Padre Antenor esteve aqui ontem, fez a bênção. Ontem nós fizemos uma comemoração, um jantar e a bênção com o Monsenhor... Rádio Com, falando. Alguém já escuta? Locação, instalação e manutenção de equipamentos de radiocomunicação, sinalizadores de giroflex de todas as marcas, rádios portáteis, fixos e móveis, repetidoras, antenas, mão de obra especializada, tudo de acordo com as necessidades da sua empresa. A Rádio Com, locação e manutenção de radiocomunicação, Rua Jaro de Noco, 32 Lagoa Nova, Fone 3086-8846. A Rádio Com em Natal é trabalho de qualidade, como já mostrou o vídeo, mas ao nosso lado, o Edmar, que é um dos sócios proprietários da empresa. Edmar, há quantos anos a Rádio Com atua no Rio Grande do Norte? Bem, boa tarde a toda. A Rádio Com já está há sete anos no mercado, ok? No segmento de radiocomunicação e também a parte de sirene e giroflex. É um trabalho que já é reconhecido em determinadas áreas, no Estado, porque já tem um trabalho já concretizado, não é isso? É isso. E também nós fazemos a parte também do marketing, assim, muitas parcerias com o pessoal de 4x4, até dentro do rádio amadorismo também, e fazendo com que essa, divulgar essa marca, a Rádio Com. Alô, meus amigos do blog Cardoso Silva, TV União, estamos de volta aqui com a V2Net. Aqui, a sua internet é mais veloz. Ao nosso lado, querido Wendel Gomes, que inicialmente cumprimenta nossos telespectadores, e internautas também do nosso blog, Wendel, como as pessoas devem fazer? Qual os números de contato com a empresa, V2Net, para pegar uma informação, para fazer uma reclamação muitas vezes, quais os números e que forma deve fazer? Pronto. O Cardoso, hoje temos o call center, né? Atendemos aí 24 horas, e os contatos, né? No 3417 3837, ou 0800 21 3417, e o mais importante é o nosso site, que lá você encontra tudo, né? Todos os contatos, e tirando algumas dúvidas, é o www.v2net.com.br. Aí, eu repeti aqui, olha só, 3417 3837, 0800 281 3417, e ainda o www.v2net.com.br, aqui a sua internet é mais veloz, finalizar aí a mensagem, você deixa o nome da empresa aí, Wendel, essa empresa aqui em 2015, vai completar 10 anos, 10 anos de atendimento, a internet 10, a internet mais veloz, é aqui na sua V2Net, que mensagem você deixa aí, em nome da empresa, para toda grande rede de clientes, colaboradores, fornecedores, amigos, funcionários da empresa. Olha, Cardoso, a família V2Net agradece a cada um dos nossos clientes, a preferência, e acima de tudo, a fidelidade. Convidamos você, que ainda não é cliente, V2Net, que venha conferir, né, os nossos planos, a sede da gente é localizada em Caicó, em Caicó, e nas cidades vizinhas com os nossos representantes. Para mais informações, é só ligar, né, repetindo o número de contato aí, é o 3417-3837 e o 0800-281-3417, que é gratuito. Não esqueça que o nosso site tem todas essas informações e muito mais, que é o www.ov2net.com.br. Só lembrando que aqui a nossa internet é muito mais veloz. Valeu, Wendel! Está aí a mensagem, aqui, V2Net, a sua internet é mais veloz. Boa tarde, voltamos com o nosso programa Conexão R&D na tela do povo Potiguã para esse sábado. E estamos aqui no local bastante agradável, que é o Condomínio Clube Miranjo da Serra, em Caicó, nessa festa de comemoração ao som aí de Rodolfo Lopes, fazendo para você essa festa maravilhosa. Vamos curtir um pouquinho agora da banda do Rodolfo Lopes, nessa festa maravilhosa, nesse mês de julho, mês de Santana, aqui em Caicó, no Condomínio Clube Miranjo da Serra. Vamos curtir então! O que é o Condomínio Clube Miranjo da Serra? O que é o Condomínio Clube Miranjo da Serra? Segue seu compasso, inexorávelmente chega lá. O que é o Condomínio Clube Miranjo da Serra? Ao dizer ninguém vai subir numa madeira, seja princesa ou seja a madeira, pra ir mais alto, vai bem soltar. Advogado, empreendedor, Garrison Andrade, aqui em Caicó, o Rio Grande do Norte, já conhece pelo seu trabalho. E agora, como empreendedor, criando, idealizando um verdadeiro oásis em pleno sertão do Seridó. Garrison, o que é pra você ser um dos idealizadores do Condomínio Clube Miranjo da Serra? É a realização de um sonho e um momento cardoso em todos. É de agradecimento. De agradecimento a Deus, de agradecimento aos clientes, de agradecimento a todos os funcionários, a todas as nossas equipes. E eu digo sempre o seguinte, que quando a gente lança um desafio e a gente se compromete e faz com amor, os frutos são esses. Por isso que a gente tem que agradecer a Deus a cada dia e essa é a realização do sonho que propicia hoje nós desfrutarmos desse momento ímpar na história de Caicó, ímpar na história do Seridó e por que não dizer que Sá, Número Norte. É como eu sempre digo, a gente quando se compromete, a gente sente-se a obrigação de cada dia dar passos mais longos, cada dia mergulhar em águas mais profundas, enfrentando novos desafios. E graças ao bom Deus, esse desafio foi enfrentado e hoje nós entregamos e desfrutamos desse momento lindo e maravilhoso aqui em Caicó. Quem não conhece, convide para vir conhecer e procurar aí as imobiliárias autorizadas a vender os lotes, não é isso? Isso, a Imobiliária Sanjão, Vital Galdino, a própria incorporadora, estão de braços abertos para receber todas as pessoas que interessarem adquirir lotes que ainda tem e muitos, para todos os gostos, aqui no nosso empreendimento. E graças a Deus, nós estamos praticamente com 90% dos lotes vendidos e hoje nós estamos desfrutando, repita-se mais uma vez, desse momento grandioso no nosso Caicó. Parabéns, Guérison Andrade, advogado e também idealizador do Pondomínio Clube Mirante da Serra. Muito obrigado, nós é que agradecemos e agradecer mais uma vez a Deus, que sem Ele nada era possível. TV União, prazer de todos os eventos. A gente conversa agora com a Isnala D'Ogel, ela é responsável pelo projeto do Pondomínio Clube Mirante da Serra, um verdadeiro oásis em pleno sertão do Ceridó. Mirante da Serra, como foi para a senhora criar esse sonho do povo de Caicó? Para mim foi um grande prazer, realmente, eu fiquei muito satisfeita, muito lisonjeada em ter sido convidada para fazer parte desse projeto. Porque desde o princípio, os proprietários me procuraram e sempre tiveram o intuito de fazer o melhor. Então a gente fez toda uma pesquisa de mercado para saber o que estava sendo construído de melhor nos condomínios das grandes cidades e trazer esse conceito para Caicó. Então assim, a linha essa é o crescimento de mais condomínios nas cidades? Essa é a grande tendência, com certeza, e as pessoas que vierem morar aqui vão se sentir muito realizadas com esse empreendimento. A gente tem interesse também em fazer projetos das casas aqui para que mantenha o padrão de construções, que as pessoas possam morar em casas bonitas, confortáveis e funcionais. O escritor imobiliário Vital Galdini participa também desse brilhante projeto, o sonho realizado aqui em Caicó. Vital quer para o seu escritório imobiliário participar do que já é realidade aqui em Caicó, que é o condomínio do Clube da Serra. É com enorme satisfação, porque os lotes que nós conseguimos comercializar aqui, nós vemos pela fisionomia dos clientes e dos demais como um todo, a felicidade de poder dividir, vivenciar este empreendimento aqui na cidade de Caicó. Obrigado Vital Galdini, boa sorte para você e parabéns aí pela sua imobiliária participar também desse projeto. É com enorme prazer que nós estamos dividindo também essa realização aqui em Caicó. Vital Galdini, corretor de imóveis, conversou com a gente também aqui no Condomínio Clube Mirantes da Serra. Aí o nosso programa é Conexão R&N aqui no Condomínio Clube Mirantes da Serra. Curtimos um pouquinho aí de Rodolfo Lopes. Ao som de Rodolfo Lopes é uma festa maravilhosa nesse vento forte. Parece praia, mas não é. Sobre as margens do Açuditães, próximo ao Açuditães em Caicó, onde é localizado o Condomínio Clube Mirantes da Serra. O Eugênio Góes é da imobiliária São João em Caicó e vende também lotes aqui do Condomínio Clube Mirantes da Serra. O que é para a imobiliária São João, Eugênio, participar de um projeto que mudou com certeza a cara de Caicó? Boa tarde. Bem, esse projeto aqui é um projeto que tem seis anos que foi iniciado e depois de três anos começou a ser concluído. Eu, como proprietário da imobiliária São João, há 29 anos no mercado, tive a honra de receber um convite da incorporadora Macedo Indade para fazer as vendas desse lotes. Então, para a imobiliária São João, além de ter sido uma honra, foi um trabalho muito específico, um trabalho que, inclusive, alavancou, alavancou a imobiliária também no sentido de vendas, porque o forte nosso era parte de locação e administração. E com essa parte de comercialização desses lotes, nós tivemos exatamente alavancado um grande volume de negócios dentro do mercado do Seridó. Existe Caicó antes do condomínio Mirante da Serra? Eugênio, Caicó depois do condomínio? Claro! Caicó antes, as pessoas, toda a população, tinha uma visão diferenciada do que era condomínio horizontal. Então, para vocês que estão aqui fazendo essa matéria, está visto aqui que o condomínio horizontal nada mais é do que um complexo que lhe dá o direito de você ter uma área de lazer, de você ter um complexo de pregraude para poder você com sua família se divertir e não ter necessidade de sair para clubes fora do condomínio. O condomínio, falando de forma poética, seria, na verdade, um sonho de cada brasileiro, de cada cidade, ter um grande condomínio, aqui seria uma pequena cidade no sonho de cada pessoa? Com certeza! O condomínio horizontal hoje é o sonho de todos, todos os brasileiros como de qualquer outro cidadão. Por quê? Porque nós estamos vivendo uma situação de insegurança e essa insegurança dentro de um condomínio ela passa a ser menor. Ela começa a ter, você começa a se sentir mais seguro, porque você vai estar dentro de uma coisa fechada, onde só vão participar de qualquer tipo de evento ou os próprios condomínios ou os convidados dos condomínios que residem nele. Quem ainda não teve oportunidade de conhecer, qual telefone contato com a imobiliária São João para ter maiores informações? Primeiramente eu queria dizer que antes de contatar com a imobiliária São João, qualquer cidadão, qualquer pessoa que queira conhecer o condomínio, venha ver com seus próprios olhos hoje um oásis aqui em Caicó, num sertão desse que todo mundo conhece, com essa seca grande. Nós temos hoje aqui água, não é água da Caerna, é água de poço, então primeiramente eu peço, convido as pessoas que querem conhecer que venham diretamente aqui no condomínio e depois pode nos procurar pelo telefone 99962-1662 ou 3417-1977. Nós estamos prontos para atender a todos vocês. Obrigado, um abraço para vocês. Está aí portanto, aí a nossa participação aqui no programa Conexão RN, aqui no nosso programa, participando dessa festa maravilhosa que é aí a festa de comemoração do Condomínio Clube Milante da Serra em Caicó. Vamos ao intervalo, volto já já com muito mais para você. Rádio com falando, alguém na escuta? Locação, instalação e manutenção de equipamentos de radiocomunicação, sinalizadores de giroflex de todas as marcas, rádios portáteis, fixos e móveis, repetidoras, antenas, mão de obra especializada, tudo de acordo com as necessidades da sua empresa. Rádio com, locação e manutenção de radiocomunicação, rua Jário de Noco, 32 Lagoa Nova, fone 3086-8846. A Rádio Com, em Natal, é trabalho de qualidade como já mostrou o vídeo, mas ao nosso lado, o Edmar, que é um dos sócios proprietários da empresa. Edmar, há quantos anos a Rádio Com atua no Rio Grande do Norte? Bem, boa tarde a toda. A Rádio Com, ela já está há sete anos no mercado, ok, no segmento de radiocomunicação, e também a parte de sirene e giroflex. É um trabalho que já é reconhecido em determinadas áreas no estado, porque já tem um trabalho já concretizado, não é isso? É isso, e também nós fazemos a parte também do marketing, assim, muitas parcerias com o pessoal de 4x4, até dentro do rádio amadorismo também, e fazendo com que divulgue essa marca Rádio Com. Alô, meus amigos do blog Cardoso Silva, TV União, estamos de volta aqui com a V2Net, aqui a sua internet é mais veloz. Ao nosso lado, querido Wendel Gomes, que inicialmente cumprimenta nossos telespectadores, internautas, também do nosso blog. Wendel, como as pessoas devem fazer, quais os números de contato com a empresa, V2Net, para pegar uma informação, para fazer uma reclamação muitas vezes, quais os números e que forma devem fazer? Pronto, o Cardoso, hoje temos o call center, atendemos aí 24 horas, e os contatos, no 3417 3837 ou 0800 21 3417 e o mais importante é o nosso site, que lá você encontra tudo, todos os contatos e tirando algumas dúvidas, é o www.v2net.com.br Está aí, eu repeti aqui, olha só, 3417 3837 0800 281 3417 e ainda o www.v2net.com.br Aqui a sua internet é mais veloz. Finalizar aí, a mensagem, você deixa o nome da empresa aí, Wendel, essa empresa aqui em 2015 vai completar 10 anos, 10 anos de atendimento, a internet 10, a internet mais veloz é aqui na sua V2net, que mensagem você deixa aí em nome da empresa para toda a grande rede de clientes, colaboradores, fornecedores, amigos, funcionários da empresa. Olha, Cardoso, a família V2net agradece a cada um dos nossos clientes a preferência e acima de tudo a fidelidade. Convidamos você que ainda não é cliente V2net que venha conferir os nossos planos. A sede da gente é localizada em Caicó, em Caicó e na cidade vizinha com os nossos representantes. Para mais informações é só ligar, repetindo o número de contato é o 3417-3837 e o 0800-281-3417 que é gratuito. Não esqueça que o nosso site tem todas essas informações e muito mais que é o www.ov2net.com.br Só lembrando que aqui a nossa internet é muito mais veloz. Valeu, Wendel. Está aí a mensagem. Aqui, V2net, a sua internet é mais veloz. Voltamos com o nosso programa Conexão A.N. Ainda aqui no condomínio Clube Irante da Serra. Mas agora, o nosso programa ontem esteve participando de uma noite black que foi, na verdade, um evento na loja Mara Mança Casa Bela em Caicó com participação do companheiro Tânio de Oliveira. Foi bacana o evento inédito em Caicó do ramo comercial e a rede Mara Mança Casa Bela deu o show com o nosso querido comunicador Clube de Oliveira na tela. Sexta-feira Caicó e aqui na Casa Bela é a sexta black só assim DJ promoção muita alegria vem pra cá pra você acompanhar vem pra cá Caidão vamos pra cá aqui na Casa Bela você tem o lanchinho você tem cliente feliz você tem toda a turma aqui com muita promoção nessa super sexta black é uma inovação que só o grupo Mara Mança traz pra você a Casa Bela nessa noite movimentando desde as 5 da tarde até quando tiver cliente nós vamos estar aqui parceiro vem pra cá parceiro não passa batido não venha pra cá como é que você tá sentindo a empolgação da galera toda a turma hoje à disposição pra fazer essa sexta black hein rapaz é uma imensa satisfação fazer uma promoção dessa realmente diferenciada em Caicó que isso você não encontra em lugar nenhum nessa cidade e aqui a Casa Bela mexe com todos os corações veja só o DJ promoções agressivas né você vê aí as televisões aí de 999 estão aqui um de 329 e acompanhado esse cara aqui que é fantástico o homão que sempre me ajuda nas promoções que é pra arrebentar a boca do balão vamos ver se a gente conversa com o cliente vamos ver se a gente conversa aqui com o cliente agora aqui ao vivo vamos conversar com o meu amigo Zezinho tá aproveitando a sexta black e aí cara o que é que manda aqui na Casa Bela por enquanto eu tô só olhando paquerando quem paquera quer casar e aí curtindo aqui os preços realmente estão ótimos e em breve estou comprando a televisão aí vai de televisão grande Zezinho é de casa é da gente é nosso boa aqui na noite black em Casa Bela nós estamos aqui com o homão ele é designer é cliente nosso e aí vamos comprar o que hoje é homão um tanquinho tanquinho esse aqui é o lavete intenso 10kg de capacidade melhor qualidade melhor desempenho você não tem gasto de energia de água tudo com qualidade e Arno é campeão de vendas leva ou não leva? leva com desconto desse a gente leva tudo ae oi é de casa? é da gente é da gente continuando na sexta black aqui o cliente aqui no setor de smartphone e aí homão vai levar ou não vai ser smartphone? estou analisando aqui os preços e os modelos o que é que está pegando aí? os preços mas está observando aqui está os preços bons está bom? está bom leva ou não leva? leva é de casa? é da gente é mais um cliente que vai levar você sabe que levando um smartphone aí a partir de 500 reais você pode ganhar o seu bom box que é um sonzinho aí com MP3 com cartão de memória sabia disso? não estou sabendo agora casa bela é de casa é da gente olha como é que eu estou aqui na noite black até o refrigerante parceiro mostra aqui até o refrigerante é black é black mas é tudo claro é o preço vamos aqui onde está o DJ Alexandre Meira sai do meio parceiro oi DJ aqui você tem música boa aqui você tem lanche preço bom e o DJ top e aí Alexandre tudo beleza? beleza, beleza, beleza nessa sexta-feira black o que você está achando essa experiência de estar aqui na casa bela vivendo essa experiência de venda diferente hein? é diferente né amigo diferente mesmo para o pessoal que está vindo aqui comprar é de casa é da gente DJ Alexandre Meira na sexta black essa é a sexta black e aqui o nosso parceiro claro chip de graça mano que loucura deixa eu falar aqui com o meu brother vem para cá tudo bem irmão? tudo bem tudo na paz o que você está achando dessa experiência sexta black inovadora comércio de caicó e vocês com chip de graça? de graça aqui fizemos uma parceria é uma coisa que está tanto uma coisa muito boa aqui como a Claro fizeram uma junção de trazer coisas boas novidades a Claro vem com muitas novidades para vocês Twitter Facebook WhatsApp de graça nós temos aí promoções com recarga de a partir de sete reais onde a semana toda fica ilimitado e é isso aí venham conhecer Claro e Maré para vocês e o bom que o chip é de graça chip de graça exatamente o nosso intuito é fazer com que as pessoas venham para a Claro para usufruir das melhores promoções vigentes agora no momento que é a da Claro a Claro está comandando vamos fazer um bom trabalho aí no Seridó juntamente com a Maré Mansa estamos aí fazendo esse trabalho de excelência Valeu Sexta Black com inovação claro que você vai aproveitar é de casa é da gente Sexta Black loja lotada aproximadamente 19 horas um show de bola agradecemos a você cliente que veio a você que acompanha pela TV União muito obrigado e outras novidades com certeza virão para que você possa ter o melhor com o melhor preço com a melhor qualidade porque você sabe Casa Belo e Maré Mansa é de casa é da gente para o Conexão RN Canindé Oliveira é com você Cardoso Acompanhamos portanto a participação do querido Canindé Oliveira da loja Casa Belo Maré Mansa na noite Black foi uma festa todo mundo entrando comprando com preços inacreditáveis com certeza e aí fez essa festa maravilhosa e assim chegamos ao final do programa Conexão RN para hoje grande abraço para vocês até o próximo sábado com mais um programa Conexão RN nossa muito obrigado ao Condomínio Clube Pirante da Serra e também as lojas Casa Belo e Maré Mansa um show de oferta no Rio Grande do Norte conclui aí com um show aí de nosso querido Rodolfo Lopes fechando nosso programa de hoje tchau tchau Conexão RN pode ser vinguem mas subindo a ladeira seja a princesa ou seja a lavadeira pra ir mais alto vai ter que suar pois só foi chora pois só foi chora e aí e aí Amém.